Fernando Alonso chegou em sua nova equipe deixando uma boa impressão, já que pilotou pela Aston Martin no teste de pós-temporada em Abu Dhabi. E analisando a chegada do espanhol, o chefe da equipe Mike Crack afirma que está muito satisfeito com o primeiro dia, principalmente pela sede de vitória que Alonso trouxe junto com ele. Em entrevista ele diz, Fernando é um exemplo de dedicação e motivação. Então se você tem alguém com essa paixão e vontade de vencer, acho que isso tem um impacto na equipe e pudemos ver isso claramente. Todo mundo estava muito feliz por ter esse cara no carro na última terça-feira, então acho que ele acendeu uma faísca que, de sua própria paixão e desejo de vencer, atingiu toda a equipe. Crack diz ainda que está empolgado para a próxima temporada e que está confiante de que tomaram a decisão correta em contratar o experiente piloto. Mas me fala aí, acha que Alonso dará certo na Aston Martin?